E fala galera do canal rimas elaboradas, aqui quem fala é o Lucas do editor, infelizmente o TH não vai estar podendo fazer essa introdução Mas eu estou aqui para falar que as batalhas voltaram, então as batalhas já voltaram pegando fogo e vamos ver isso nesse vídeo E também vou mandar um salve para o pessoal que sempre está comentando, sempre está assistindo os vídeos Vou mandar dois salve agora e dois salves no final do vídeo E os salves vão para o Armando e também para o Vini que sempre está assistindo os vídeos, tamo junto E no final do vídeo eu vou mandar mais dois salves, é isso, bora pro... E aí vamos te dar em um salve,��? Listen igual é de minas mas, não tu vai te pra avisar não, somos as batalhas do mundo Não é que por aqui é um salve, não tem tempo mestre duro, mestre duro, mestre duro E aí os milhares, continuer, correr joy, ry, ry. Isso é pra fazer rima, comigo não brinque Quer sair na porrada, sai daqui e vai pro ringue Eu também que é qualidade, eu também tô quebrada Eu cheguei na humildade Agora vem pro ringue, mano, que vai ser sofambau Dez minutos de teia na mão, você tá no chão Entende? Que aqui é etiqueto, maloqueiro E hoje cê volta pra casa num saco preto Não saco preto não, rima eu fiz Cê quer sair na mão com o cante, vai lá, escreve e diz Sem minutos de porrada, eu fico estocos Você vai parar, é no chão, o cante é Charlie do Bronx Não saco preto não, paga bem planeado Eu não sou menino, vou explicar, já mando um salve diretamente pro Berlino Tá entendendo, só maloca, igual geral tá aqui Tá igual os boizão que cê cola lá de barulho Só que eu não sou paizão, então para Eu tenho que te explicar que eu corri, corri, tô parado esperando alcançar Tu tô sinceramente, você é dependente Cê quer o nacional, então tente novamente Cê tá parado, me esperando, eu anuncio Que tento ficar parado, eu fiquei com sangue frio Já era, eu fazer minha P Cê tá parado, eu tô preparado pra espancar você Você tá com sangue frio, tá tranquilo, tá normal Abadona, o miclose, fone é aquecimento global Aê! 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 Porra na minha quebrada e curou as vagas de um favelado Se cê não ganhar essa porra, pode pá, vai ser comprada Como ele, eu também venci a fome Nós é tudo favelado, tudo igual pode crer Sabotagem é nós tudo diferente, é só você Essa rima é impensada Olha, cê tá ligado que eu faço A rima aqui que não me incomoda Cê sabe que eu não perdi com os Robocop Eu também tenho fome, fome de Riffy Hot E de derrota cê já fez aniversário Sinceramente, cê neném é adversário Desmerece seu prato, vai pra casa do caralho Porque eu ganhei dos dois e ele deu mais trau do raio Oh, 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 oh Tão uma boa perto de casa, trago no instrumental Olha meu parceiro que eu sou leão Eu sou da zona leste, sou demais, sei o que tal Por isso mesmo que eu vim aqui fazendo a rima Nunca que eu vou querer rimar igual o Basque Porque o WM quer rimar igual o Big E o Basque quer rimar igual o Krauk Parque o foco! E aí? Muito da hora o seu vídeo! Quem tá virar meu carpete? Você gaguejou? Com o povo humano, se ele entendeu que agora eu tô sozinho Fala bem pro homem, cê vai nojar com essa, foi o último veulent Que tentou entrar aqui no meu caminho Ele tá em contato, esse é com vinho Ele é fauladão, só fala da usou Ele queria rimar igual o Carl Que você e o seu sonho é rimar igual o Salvador Até que agora aqui eu já percebi Tá ligado que esse é o esquema Virou para o paladinho, salvador Mas hoje em dia as meninas Até que agora quer rimar igual a Raviena Ah, ah, assim ó E você até falou de Major RD O único Major que você conhece na sessão Só se for o Major do seu pai Que é capitão lá da corporação O capitão lá da corporação O último que você fez esses papos Você sabe que morreu e foi outro cuzão As meninas quer rimar igual a Raviena Olha que pinta Eu vou explicar gravar que as meninas Quer rimar igual a Raviena E a própria Raviena quer parar de rimar Ela nunca para de rimar Olha porque a ideia aqui é muito louca Só que as meninas vezes te motiva E batalhar pelas merda que fica saindo da sua boca Por isso mesmo que eu vou rimar Não tem passagem aqui nesse instrumental É take-go fighter E hoje você perde pra Leone e por um grau Se não tá de rimar, não quer ver se tá com o noi Você quer pagar de Jojo Todinho Mas tá mais pra Carol de Niteróis Deixa eu te falar no freestyle E agora como é que você se ferrou Tentou bater de frente em Jojo Todinho Hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol do Rio de Janeiro Por isso que rimando o jogo pronto igual a peteca Você não lava minhas calcinhas Eu vou botar você pra lavar minhas cueca Engraçado, quando eu fui no tanque O seu amigo e o nevodrama gostou Eu tô brincando, isso é improviso Relata que fiz a limpeza de erro Agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não sei teme-lhe Eu até falei do nevodrama Que ironia do destino Hoje você tá usando a roupa dele? Para de graça, meu mano Para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro rote tu falou de cueca Mas o drepo drama é casado Se tá querendo pegar ele A namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro Se ele é casado e tá aí em cima O problema não é meu Teve um sim, a pena tá brincando Johnny MC no beat Ela tá renovando No beat sempre tá te amassando Trepo tranquilo, não amassa Ninguém para de graça Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora na minha frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo, bagulho é desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricado Vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, seu trevelo Pô, vai cortar logo O meu cabelo Eu não tô entendendo, Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda Imagina a devoutinha careca E ia cortar logo aquilo Que você gosta de puxar Ah, ganha a trandobra Vou contratar, vai ser meu pai Vai negar eu falar aqui pra você Meu mano, como que cê é um bosta Se tava postando seu cabelo Então tem alguma coisa Que você transar de costas Vem na sagacidade Devozinha come, ela dá E aí, família, viva a versatilidade Pode tudo No R.A.B Pode tudo Quando a palavra certa é se satisfazer Você falou que pode tudo Quando a palavra certa é se satisfazer Mas eu já te falei que eu sou casado Então se imponha no seu lugar Eu não quero você Eu sou fã pra caralho da sua namorada Tudo bem, Devozinha aí, sem ideia Ele namorou até com a gente, a lua Mas você não experimentou A lua é cheia E agora, Johnny Falei que a lua é cheia Eu sei que você fala uma coisa Mas você tá ligado, você é uma parceira E você força Você fala como fosse Como fosse Batalhando comigo Você termina como força Você não é preta E tudo te acerta Tenta se desata Você se alerta Você tem a recolha da lista Eu nunca quis saber de passatempo Porque eu tô dando bolacha e racista E macaco dessa porra Não vai ser machigamento Só não vai ser É decidido O que é de porra O fim do outro É que matou O que é o ouro alto Mas se motiva Sai você Chama o Barreto Chama o Barreto de volta Realmente Sou em mim se desmarçado Eu tô num along Cala a boca fraco Quando me chamaram de macaco Eu vou ser pra eles Na força do Kiki Koma Não não A loirinha Eu vou ser pra ele Meu nome é Lebron Jamie Seu nome é Lebron Jamie Você é forte Quando você tá com a folhinha Você é forte pra caralho O King Kongu Foda que a sua fraqueza Tudo é uma loirinha Que violinha Eu faço as vidas Eu não tenho a sobe Que pra mim cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza Que cê quiser Que Kiki Kongu Entenda A 09 não está Não não Já fui fome inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu não sou um cara que tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Minha certeza, a gente vai casar o frio na casa Nesse marco mais de passar o cúbito É na hora de passar o frio, agora é civil Até porque rima no bolo, você rima mal Com certeza você tem caixa no sumo e tal Passei que me amorte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia-noite e é pro teu funeral É pro meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia-noite eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Demorou vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E o prato em cima do caixão E se quer o meu irmão, boca de réguentão E você é uma negrosão Não testa a minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa rima se mandou no edge, é ditaderno Se você é sub-itima do meu caixão Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno Vai ter amassado, no improvisado Fala nada com nada, isso eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto enzo Fala de graça, meu mano Falei que você parecia o puro osso De repente Mas é mentira Você não é o puro osso Puro osso sou eu Que a morte tá na sua frente E sabe meu mano Que não fica no caminho Cê falou da rima Mano, ela vim Que ela rima mais que tudo Tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho Mas mano, tá bom assim Eu faço isso do início ao fim Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia Mas eu não pensava que era tanto assim É, pode crer meu mano Deixa só eu te dizer Você pode até apontar o dedo pra mim Vai ter um pra mim e três dedos pra você Aê meu mano, na moral Esse é o que é o proceder Tão vendo você apoiar Corre não, corre não Tão falando pra você O meu parceiro tá equivocado Acho que você já ouviu errado Eles falaram Caralho, cuzão Esse verso do Johnny É decorado Eu tava te sabendo do outro lado Nunca corri, mano Eu tô na sua frente Você é a morte Eu sou a vida Minha rima agora Acaba com o presente Casa pra limpar Comida pra fazer E uma porrada De som pra escrever Rectos pra gravar Você acha mesmo que eu vou perder Meu tempo decorando pra você Acabei contigo Nas minhas contas 3 a 7 Então mano, não dá gola Porque você é um serroela Eu tô com uns parampus a menos E hoje eu vou tirar essa tua ruela Ei Se você não ganhar Eu vou nesse caminho Você vai perdendo Meu mano, vai ficar sozinho Vai ficar pianinho Eu não te odeio Vim pra te esbancar Qual foi? Você quer carinho? Aê Assim eu jingo Isso é batalha Que é carinho Então pede para o mendigo A pergunta é sempre Copeline Uma mão no mic Ou tá na punchline Por isso que agora Eu mato o cante Você fica de cantinho Te matando No ritmo do piseiro Uau Falou da minha modalidade Leva o pau Então a tua música Agora tá sem sal Você pede para o sabor Que ele é o underground Já você reclama Então com o Pedro E você acabou de dar uma travada Você tá ficando nervoso Aqui nessa bebre Olha que vista Você não tem no requite Hoje eu vou botar MC G-Kids Na G-Wave Meu amor Sério meu mano Você é interior Eu fiquei nervoso Pelo amor Fala uma vez Que você ganhou do Salvador Mas pode falar meu parceiro Aqui eu não rolo Por uma vez que na aldeia Tu perdeu de 2 a 0 E se você não falar Fica com o que eu falo Não é você que coloca o preço Meu aliado Se não preocupou não O seu pistole tá invalidado E se não aguenta a cabeça dele Não dá nada Não aguenta a sua cabeça Porque você tá com a consciência pesada Cê não faz a rima Cê não tem o compromisso Depois da batera O barretta arranca seu sorriso Sabe por que a minha consciência Tá muito pesada É que você não reparou Que minha coroa era de ouro maciço Sua coroa era de ouro maciço Mas o valor tá no cérebro O ouro truta Eu nem ligo pra isso Eu vou te falar um bagulho Porque agora eu me ajudo a carimba O dinheiro que eu ganho A minha rima E minha consciência é limpa Muito legal Cê não tem o pau Cê não faz a resposta Faça o olhar Ver o peso da minha consciência Sem falar que eu tô nas costas Essa parada Sabe por que Que agora eu já entrego Muito fácil falar do peso Que eu tenho Não disposto Carrego ao teu carimbo Só coroa de ouro maciço Só que você nessa gás Aí seu fusão A cruz não carrega Ela vale bem mais É isso mesmo Se maldade Na minha frente agora Trouxe mágoa Quem te quer Na cruz não carrega Você trouxe vinagre Eu trouxe água Essa gafita Muito fácil sem julgar Caminhada no alheio Só que cê não percebeu A cara é bonita Mas o papo é feio Só que eu falo Nesse banque É quando eu não transformei Em vinho Transforma no seu sangue Já era bem variado Hoje você já era Parei que ia ser regionado A igreja católica A realidade é caótica Por isso eu falo a inscrição Porque eu não faço Essas cruzadas E se for cavaleiro Eu sou o cavaleiro Do mal do dragão Você não é cavaleiro Maior do navão Só que você sabe Que minha rima Que vai ser louca Então você chama A levista de dragão Que quando ela faz rima Solta fogo pela boca Pode pôr por isso que cê tá na manhã Você acha que você é cavalo Mas não pôr Então hoje a levista É seu cavalo de troia É o cavalo de troia Ela é Kevin Vim pra batalha Só pra fazer rima Você tem fogo Eu quero é mais Traz o seu fogo Que eu ponho gasolina E é pau do culto do Bolsonaro Eu ponho gasolina Pra falar que eu Ponto forte O combustível é caro É? Não cê põe a gasolina Só que você sabe Se seu subsolo Tá invisível Até porque mano Você fala isso Com certeza É uma pinta Que já torna previsível Você fala muito Só que você sabe Que a levista Agora na rima Tá sendo imbatível Eu não boto gasolina Eu boto álcool Porque aí é mais acessível É, realmente É um pouco Mais acessível Mas tá caro O preço do diesel Pra suas rimas Até faltou combustível Eu tô com o combustível E pra você Você é de um braço Por quê? Faça a sua parte Do gesticula Pega o barco Só pra responder Tá muito caro O combustível Tudo bem Só que você agora Mano vai deitando No divó Até porque mano Você sabe Que eu vou rimando E a levista Vai batendo em você Até amanhã Você fala mano Que falta o combustível Só que agora Você segue no Instagram Não tem problema Voltar o combustível Pois eu vim até E eu te arropeando E eu te arropeando de rolemão É propela de rolemão Mas a parada Eu vou te dizer Olha o tamanho do bigão Pra você Essa ladeira É muito ruim Pra descer Você tá ligado Que eu falo Não importa o tamanho Por dentro Vai tá suave Dizendo que a minha rima É meu maior documento Ninguém manda em você Arrima é meus poderes Você veio quebrar os padrões E virar um deles Caralho Mas tem que ser um improvisado Hoje você tá ligado Que você vai se amassar Padronizamos o costume De fugir do padrão Tipo atletas do ano Eu passo na improvisação Só que rima que você não fez Eu sou o atleta do ano Ela é o pateta do meio Ela é o atleta do padrão É que aqui Nós não fazemos do padrão Nós tentamos até ser padrão Mas ninguém respeita o povo Preto e favelado na nação Então é assim Não falo no compasso Não quero no padrão Então meu padrão Eu que faço Eu que faço meu papel Quando sua perna treme Tranquilo Chego pesado Eu tenho rap no jane Consciente Fazendo isso Inteligente Povo, povo é 4B Só que eu também sou os 4M Você é o 4M Pra mim você é grego Quando eu deixar de tremer É porque eu só faço por ego Caralho Eu vou tremer Eu me paciente Então vai entender Que na cima Eu vou tremer 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 Valeu Como que é esse Eu vou tremer Você até tem o flow Juta Você até se cariza Mas hoje aqui no slow Eu vou te passar até por cima E você falou Que você é foda Que você é moção É que o tempo passou Ninguém respeita mais o campeão Não vai ter ele É que o tempo vai ter Que cumprir Calma Sim Vai que vem Vem Até pra eu deixar Aqui na batista Sabe por que eu sou o primeiro Você tá irmão no chapado de vinho A verna tá no veneno E vão deixar você no seu peitinho Tá tudo bem Assunto você redobra Claro que você tá no veneno Sua atitude é de cobra É por isso você não gorra, não forçar a barra contra o canto e você é borra Esse cobra demorou, parceiro, mandando as ideias, que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra, entendi por inteiro, passei te dei o led e saí, aí fui rasteiro Branca atenção, que rima cê não atura, tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru Onde sem cura, sério menina, é sem ladaria, desce do seu tabaco, cê dançou na rateria Calma, calma É família, as batalhas já voltaram pegando fogo, várias batalhas boas, Kunt, Bud, Pok, Mike E também Neo, várias MCs da Batalha do Coliseu, o Samurai também, que fazia tempo que eu não vi ele batalhando Voltou muito bem, mesmo sendo nos QG, as batalhas sempre estavam pegando fogo Uma vibe sinistra, e comentei se vocês curtiram, qual batalha vocês mais gostaram E vou mandar mais dois salves, como eu prometi no começo do vídeo Salve são para o Mikael Pires e também para o Nege Santos Muito obrigado mesmo, cês são feras demais E se inscreva no canal para receber vídeos novos E ativa a notificação que é vídeo novo todo santo dia aqui nesse canal Tamo junto, e tem um vídeo recente aparecendo aí na tela Se você puder dar uma olhada, tá muito top E aí, tamo junto e falou